Prefeitura de Limeira informa. O prefeito Mário Botion participou da abertura da 23ª edição da Aljoias, Feira Internacional de Joias Folhadas, Brutos, Máquinas, Insumos e Serviços. O chefe do Executivo parabenizou os organizadores pelo brilhante comprometimento com o setor, que hoje gera em torno de 40 mil empregos na cidade. Um segmento que é muito significativo dentro da economia do município. Gera perto de quase 40 mil empregos. E a prosperidade das nossas famílias vem do desenvolvimento. E o desenvolvimento vem da geração de emprego, criação de receitas. E é isso que a Aljoia tem feito dentro do seu segmento. E isso coroa a coragem, a perseverança, a persistência que o segmento tem. A Aljoia, Associação Limeirense de Joias, promotora da feira, atualmente é presidida pelo empresário Fúvio Drago, que falou deste empenho. Sim, realmente é bastante difícil, foi bastante difícil conseguir manter o padrão de qualidade do evento. No momento recessivo que o país todo vive, mas como associação e como segmento de importante relevância para a cidade, temos a obrigação de fazer e fazer acontecer. O deputado federal Miguel Lombardi também participou da cerimônia e foi homenageado pela associação, recebendo o troféu de embaixador da capital da Joia Foliada, por seu trabalho no Congresso no sentido de tornar Limeira a capital nacional do setor. É uma justa homenagem, ele encampou o projeto e logo no primeiro mandato, quem conhece sabe os bastidores de Brasília, é muito complexo conseguir isso e conseguimos. Ele encampou e conseguiu e se Deus quiser, como prometido por ele, até o aniversário da nossa cidade vamos conseguir esse título sim, com certeza. O presidente falou também sobre os benefícios que esse título poderá trazer. Ela abre campo para receita, para a gente poder receber verbas, receber políticas e receber incentivos para o nosso segmento, não só para os expositores da feira, mas para toda a cidade, para todo mundo ligado ao setor. Botion participou da homenagem, junto do presidente da Câmara, vereador José Roberto Bernardo Zé da Mix, e do vice-prefeito Júlio Pereira dos Santos, o doutor Júlio. O prefeito falou da importância do deputado para Limeira. Merecedor, não só pelo trabalho que ele tem feito para toda a comunidade, mas em especial de levar ao Congresso Nacional a votação, e isso é muito difícil, não é fácil não. Uma votação importante que trará esse título, que também é importante para o município. É o turismo de negócio, que também poderá ser implementado e fomentado por uma iniciativa que tivemos logo no início da nossa gestão. Então, tudo isso traz prosperidade para o nosso cidadão, é isso que nós estamos buscando. Emocionado, o deputado agradeceu a honraria. Foi um algo a mais ainda, essa honraria, eu fico muito lisonjeado, está no meu coração, não tenho palavras para me expressar, não vou conseguir realmente dizer o que eu estou sentindo. Muito obrigado, muito obrigado a todo esse apoio, esse carinho da população de Limeira, esse carinho de todo o segmento. Lombardi esclareceu ainda quais etapas restam para o projeto ser aprovado. Foi uma tramitação Câmara, agora Senado, em comissões, difícil, agora está no plenário do Senado. Tenho certeza que nos próximos dias nós vamos conseguir ir lá com empenho no Senado para aprovar esse em plenário, esse título tão merecido. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor.